Tá lá menininho, cópia de carros famosos, isso acontece muito na China, você não vai acreditar, as marcas gastam milhões envolvendo carro e o cara vai lá e copia, vem comigo, vem contigo, ó, cê bate a cara nessa maçãzinha vermelha e fala o que? É um Up, um carro que todo mundo conhece, até o símbolo é parecido com a Volkswagen ali, ó, aí não, é um Vakerui V7, é igualzinho ao Volkswagen Up, é muito parecido, é um xerox satânico o negócio ali, tudo, parece a roda, o farol, as dimensões e é uma cópia, não autenticada. Subseguindo temos o Lifan 320, que não é tão desconhecido do público brazuca, ele é mais rebaixadinho ali, cê percebe algumas poucas diferenças, o farol é mais churuminoso, o vidro, alguma coisa, mas assim, em métodos gerais é muito parecido com o Mini Cooper, só que não se compara ao Mini Cooper, que é um carro compacto excelente, já o Lifan não é tão excelente assim, diremos de uma forma amena. Dos vozes, o Landwind, o cara fica rico, fica famoso na China e compra um Landwind, que é parecidíssimo com o Range Rover Evoque, que é um carro muito bonito, muito estiloso ali, né, é aquela picapinha ali, pá, né, o volume, mais ali o design bonito, tal, tudo é copiado, a grade, etc, só que o carro é um fumagari desgraçado, né, não chega a ser nem perto do que a empresa inglesa faz, toda a sua dinâmica, sua engenharia, tal, fica pro Range Rover ali, que é bem melhor. Olhou? Claro, é o que é picanto, não, é um Yogomo 330, mas é, mas não dá nem pra dizer que é parecido, esse é igual, esse é igual o picanto, muda assim coisas absolutamente mínimas, tão mínimas que seriam difíceis de descrever, o Yogomo é, tem o mesmo DNA ali do picanto, como já não é um carro tão sofisticado, é mais fácil você fazer aquela dobradinha e copiar ele ali, Yogomo picanto, olhou, confundiu na série. O Cherry Kekê, que é um carro também não muito desconhecido, que a Kekê foi pra maiores lugares do mundo, o Daiyu Matiz é muito parecido com essa carinha de Pikachu aí, né, parece um Pokémon, só que o Kekê tem a boquinha um pouquinho aberta no capô, o Matiz já é mais fechadinho, mais do mais, é praticamente, parece que é uma pequena evolução do mesmo carro, diríamos assim, né, é um upgrade, é um negócio bizarro, é a cópia do Xerx, da Rekenguela, do Bodô Congó mesmo, isso aí não tem nem o que falar, eu vou ter um filho verde com essas cópias chinesas enfadonharrimas, aí você olhou e falou, Ah, uma Porsche, os endinheirados, ricos, famosos, abonados, da indústria de Hollywood, tem o Zotier T700, que é muito, muito, muito parecido com a Porsche Macan, o que você consegue reparar é que a finalização, isso eu tô falando da carapaça, né, da carcaça do carro, você vê que a Porsche dá de um milhão a zero, o que acontece é que esse carro é pra dar um migué, é pra você achar que você tá abalando ali nas ruas de Xangai, fast-furos, com o seu Zorier T700, mas não, a Porsche Macan é muito macaco, né, esses malandinhos copião, esse então, o Nats GTK, você olha, esse carro a maioria das pessoas conhece pelo Gran Turismo, que é o Nissan GTR, que é um baita de um carro, né, diga-se que essa é a realidade, a realidade é essa, que é um carraço fantástico e absoluto, é um sonho de consumo, carro muito bem equilibrado, um carro muito bom, só que o Nats GTK, que é a cópia, parece que foi esculpido numa lata de sardinha, vamos ser bem sinceros, é feio, é mal acabado, deve ser feito em fibra de vidro, porque ali, ó, você vê que não dá, os recordes são bem mais grosseiros, né, é uma coisa tosca mesmo, o Jack 4R3 é a cópia total e absoluta da Ford F-150, não tem nem o que dizer, deve ser até o mesmo carro, acho que eles devem comprar da Ford e mandar ver, não tem como não dizer que o carro não é igual, é igual, igual, é a cópia da pavuncia do negócio, aí você bate o zoião no brilhance, chama brilhance essa coisa com essa cor de fezes aí, e tem que lembrar do BMW X1, não tem como não lembrar, o nariguinho de tubarão, o acabamento, lembrar, lembra, agora, o BMW é muito mais carro, né, meu povinha pova, porque você vai ali na região da Bavária, que é onde é fabricada a BMW, que sabe fazer engenharia de elite, e não dá pra comparar com o brilhance, que parece um toco fecal, mas é parecido, é, vale seu joinha, nesse mesmo pique, clique em mostrar a ketchup e maionese, mude sua vida para sempre, inscreva-se no canal Zgraca3, meu canal, clique no outro vídeo e continue acompanhando outras aventuras do Guru com carros, você nunca vai parar de sorrir nesse canal, muito obrigado por tudo, fique encantada!